Desde lá no baile tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela nem sabe ligar Filho é bandida que faz sacana rir Sabe o brazão e lá só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? 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 Quer ser tapos fria? Pé de putaria Então vou te dar Uh, aloçã Fogastosa toda delicia Amanheço todo dia É o LB No toque do som No toque do som Senta 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 Pela pega e ela pega nas rava na hora que ela quer Toma 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 Trompete Vai repetir L É o LB No toque do som No toque do som Quando a minha cresceta for fria Pé de putaria, então vou te dar A lanção, vou dar as casas A toda delicia, amanhã estou um dia É o LB, no toque do som, no toque do som Senta Senta Toma, toma Toma, Toma, Toma É o LB no toque do som